Espírito de Deus Sopra sobre nós, Espírito de Deus Sopra sobre nós, toca nossos lábios Perdoa os pecados, Espírito de Deus Sopra sobre nós Aviva-nos, aviva-nos Aviva-nos, Senhor Vem, Espírito Santo Vem, aviva a Tua igreja Vem, Espírito Santo Vem, aviva a Tua noiva A palha seca queimará Tira as cinzas do altar Fogo que consome Santo é Teu nome A palha seca queimará Tira as cinzas do altar Fogo que consome Santo é Teu nome Só Tu é Santo Olhamos para Ti, o Cordeiro de Deus Que tira o pecado do mundo Que vem com justiça Que vem com restauração O reino de Deus é chegado após Ele vem, Ele vem purificar Sua igreja, Sua igreja, Sua igreja, Sua noiva Vamos dizer aviva-nos Aviva-nos Senhor É o que Te pedimos, Deus Aviva-nos Aviva-nos Vem, Senhor Vem, Espírito Santo Vem, oh, vem Aviva a Tua igreja Vem, Espírito Santo Vem, aviva a Tua noiva Apaga a seca queimará Tira as cinzas do altar Todo que consome Santo é Teu nome Peça, igreja, peça Apaga a seca queimará Tira as cinzas do altar Todo que consome Santo é Teu nome Apaga a seca queimará Tira as cinzas do altar Todo que consome Ele é Santo, Ele é Santo, Santo é Apaga a seca queimará Tira as cinzas do altar Paga a seca queimará Como que consome Santo é Teu nome Santo é Teu nome Santo é teu nome Ah, Senhor, ensina-nos a temer o teu nome Ensina-nos a temer o teu nome Nós queremos, nós queremos ser transformados Por quem tu és, quem tu és Queremos ser transformados Nós queremos ser a geração de João Batista A geração de João Batista Ele dizia, não, não olhem para mim Eu não sou o Cordeiro de Deus Eu não sou a quem aqueles que vocês esperam Não olhem para mim, olhem para Ele A nossa mensagem é para Ele Olhem para Ele, apontam para Ele Eis aí o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo É Ele, é Ele, é Ele Ele diz, arrependei-vos porque é chegado o reino de Deus Necessário é nascer de novo Nascer de novo Por isso Deus te pedimos Vem limpar, Senhor Vem limpar toda a poeira Toda a sujeira Vem, 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 vem Com o teu fogo que purifica Limpar os nossos corações Atrair os nossos corações Outra vez Outra vez Outra vez Outra vez Atrair nossos corações Para aquele que é o centro Para aquele que é o início O meio e o fim É tudo teu Não queremos roubar aquilo que não nos pertence Toda honra, toda glória é Ele Vem limpar a tua igreja Vem restaurar Atrair a tua igreja Atrair a tua igreja Tu és o dono da igreja Tu és o dono da igreja Aviva-nos Aviva-nos para ti Aviva-nos 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 Senhor Venha viva o nosso coração Aviva-nos 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 Senhor Aviva-nos Oh 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 Oh